Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo para mais um vídeo, galera, estou hoje mais um dia aqui do CSGO.net Estou com o Toadão, dá um oi aí Toadão E guys, hoje a gente vai estar abrindo aqui 450 dólares de caixas, dá uma loucura O crazy, né, sabadão Toadão, o que você acha de a gente ir para a Bitcoin? Bora, tem umas 3 aí, tá, bora 3 Bora lá guys, vamos abrir 450 dólares na Bitcoin, é 18 dólares Desculpa se estiver meio lagado aí guys, é que eu estou instalando o Airzone, mano Descobri porque agora dá para me instalar, dá para me tirar o multiplayer Há muito tempo eu estou querendo jogar e estava dando um bug aí por causa do SSD E mano, começamos horrivelmente Mas eu vou insistir, vou meter 4 rápido 75 dólares, veio 33, foi horrível Cara, vai vir uma baioneta feit pra gente ou uma baioneta Tiger Cup, eu estou sentindo Vou então dar uma blaze Uma blazezinha Passa uma flip, passa, 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 passa Nossa, se passasse eu aposentava Tá, não veio 60 dólares, vai Vamos lá, está melhorando Tem mais duas, essa daí mais duas Mano, veio uma boa Slough, uma Dantezinha Tá, algo é previsto, algo é previsto Vai depender do preço, cara 20, 17, horrível Mano, estamos perdendo dinheiro, não quero perder dinheiro O dólar está caindo, o euro está caindo por causa da eleição lá dos Estados Unidos Trump perdeu Infelizmente Vamos ver É, tenta abrir de uma em uma Nossa senhora Estamos falindo, estamos falindo Rip Trump 40 dólares 43 dólares 42 Carai Foi God, foi God Estou ali vendo o melhor preço possível Star Trek Mano, uma Carambitizinha, mano Uma Gunt Nem que seja a Gunt mais humilde Já é 100 dólares, cara Ô, 18 Esse preço é ruim, cara Não cabe nesse preço aqui Esse preço aqui é arriscado demais Melhor que tem ele é o 27, velho Mas também é mais caro, né Quer dizer, ó 18 pra 1 é de cair o nariz, velho Moral, é de virar Michael Jackson, cara Andar pra trás É na última, Tornal? É na última, Burt, será? A baioneta? Assopra! Não fui Meu cabelo Tá com vida própria Vou ver aqui Relaxa Ah não, guys Mano, começamos com 430 Estamos com exatamente 257 Perdemos quase 200 dólares Velho, vamos recuperar aqui agora Na loucura, vai Perdemos 200 dólares Burra Mano, eu sou burro Eu vou de novo Querem saber Vai vir uma faca Vai vir uma faca Vai vir uma faca Ó, a boca ali já pagou Cara, vai vir uma faca Vai vir uma faca Senão meu nome não é Roberto Falei que ia vir Ah Ah, mas veio Ah, veio o pior fofô, velho Veio o pior fofô que tem, cara Você chama Roberto agora Roberto é seu fotonete Roberto, velho Ó, ó Pode Ah, eu vou vender tudo Mano, veio o pior faca Tá bom, 300 dólares Recuperamos Hoje eu tenho que ter vindo uma Uma Karamit Doppler Ruby Safira Testada pelo Fallen, né, cara Ah, é 4 anjos 4 anjos Mano, vai vir pra gente Uma auto-vot-vot Para da flip Para Não, passa Para o caralho Boca maldita Meu deus Nossa senhora Mas 400 dólares Voltamos Não foi ruim Mas se passasse Se passasse, mano Era uma Dragon Rory 111 dólares Segundo em coin Que? O que? Caralho, eu falei até fino Mas minha garganta Tá muito ruim, guys Minha garganta Tá muito ruim Eu achei que era 11, cara Eu também Mano, duas Magic Rápido Vai vir Mano, vai vir uma Lightning Strike Ué God 140 Umazinha Umazinha Mano, vai vir a Doppler Humilde Uma louva Uma louvazinha Para, para, para Se passar também a Profit Aí, Icarus Tem a Profit Icarus Field 117 dólares Viu, muito o preço Cara, 3 dólares Cara, todão Você já viu De 3 dólares Para 50 Aprenda De 3 dólares Para 47 dólares Bora lá Bora lá 50 Ou 300 50 ou 300 50 70 Respeita, velho Respeita De 3 dólares Para 70 dólares Num tapa Respeita O bonde Do 5 É o bonde Do pandan Posso estar velho Mas eu estou morto ainda Opa, pera Vai dar se move de 40 40 Tá bom, vai Humilde 7 dólares A gente pega agora Upgrade 7 dólares Para 70 10% Uma navaja Confia? É Muito bem Oh, oh, oh Meu Deus Beitou 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 Guys 531 dólares Estamos no Profit Depois de quase Saindo o prejuízo Só que a gente tem uma faca repetida Não é legal arriscar essa faca Mas eu sou idiota Vamos arriscar então Faça o dobro Faça o dobro O dobro? Eita, ó Já não queria arriscar O cara já quer meter o louco Qual, qual? Ah, deixa eu ver Eita 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 Vem cá, todão Tá, agora a gente vai ter que recuperar Viado Vamos recuperar aqui Se não deu ruim Feio, veio, 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 veio Recuperamos Beleza, recuperamos Não aconteceu nada E a minha cachorra está me mordendo aqui embaixo Ai, deixa eu gravar Sai Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tá bom, Tordão. Começamos com 430, 100 dólares de profit. Tá bom. Tá bom. E é isso, Lanos. Pode depositar aí. Lembra de utilizar o código amigo aí, bem top. Ganhar 35% de bônus, mais um brindezão, bem top. Mais CS Bonet no link. É isso. Quem gostou deixa o like, se inscreva aí. Até a próxima e fui. Dá um tchau aí, Tordão. Falou, meus queridos. Falou, galera. Tordão é game, falou. Tordão. Tordão.